Agora gravar mais uma partida aqui em Shelter Como é que vai ser aqui o bagulho Lugar diferente O Obi correu lá pro outro lado ao contrário Nossa, deu uma lagada aqui Nossa, tá travando muito aqui Fps Por quê? Nossa Travou de novo Tá travando o jogo mesmo Fps, tá normal Que viagem é essa? Deu uma travada aqui pra mim Deu umas travadas Parou a tela Achei que já tava chegando O meu também deu Nossa Até não que abrir a caixinha O que tá acontecendo? Totalização dos Jogo bom, jogo novo Totalização do servidor? Falência Cara Eu aposto ali na segunda opção Sorte é que não tem ninguém aqui Pode ser que tenha Pode ser que tenha Acabou de spawnar agora Por isso que travou Não, mas deu três travadas De congelar a tela aqui Que susto Ah Eu tava Eu tava vendo ali O ranking dos bilionários Aí Um pouco mais assim Mudado de tu, Edith Eu achei o Oldman Ele é mais rico do que tu Tá vendo? Você chamou ele de bot Não Pior que Todas as vezes que eu Achei esse Esse cara na partida Que foi uma delícia de bot Na moral Eu não lembro de ter matado ele Bem equipado não Muito bem equipado Ele já morreu muitas vezes pra nós Não é que eu tenha Chamado ele de bot Eu achava que ele era bot Hehehe Parecia né É Tô indo Assim Sim, sim, sim. Agora ficou normal, mas o FPS não caiu não, eu fiquei de olho nele. Travou mesmo a tela. Ah, já vi o cara lá atrás. Deixa eu ver, pera aí, é onde a gente veio? Ou será que é impressão minha? Por isso que eu já vi um cara ali, ó. Acho que não. É só bug mesmo. Que ele não continuou correndo ali. Olha, tem vezes que eu vejo o vulto aí, é player mesmo, acaba sendo player. Um dia eu juro que eu tinha visto um... Uma vez eu juro que eu tinha visto um... Tem vezes que eu também arrependo de não falar nada. Aí que não, eu vejo o cara atirando. Pensei assim, eu vi um cara no meio da rua, aí no vídeo não tinha ninguém, velho. Eu juro que eu tinha visto. Não tem, né? Por que que havia um cara dali, né? Não faz sentido. Organizou rápido essa partida, eu nem prestei atenção. Tava tentando responder o BIOS ali, não consegui. Mensagem offline, não dá pra clicar lá. Dá pra clicar. Aqui tá tudo fechado. Aqui tá tudo fechado. E aí, lagou, 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 lagou. Deu aquela de FPS gigantesca aqui. Sinal, é o sinal. O cara vindo ali da pedra, da pedra. Aqui, ó. Esse quer tentar pegar o RISC já? Pegar eles de cima? Tá atirando. É, cheater, 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 cheater. E derrubou no corpo. Nem põe a cara aí, nem põe a cara. Morri. Mas derrubei ele. Já morri, já morri, já morri. Tô morto, nem vem. Nem vem. Isso aí não adianta nada não, duido. Vai morrer você também? O cheater dele não parece ser apelão, não. É não, imagina. É nada. Confia. Não tô vendo a cara dele. Não cai ainda. Maravilha esse cheater. Vou tentar pegar a visão dele aqui de cima, velho. Pegar ele de estompa. Ele tá aí em cima da pedra ou tá na caixa ainda? Não canto, né? Não dá pra ver. Você tá dentro do RISC também? Ah, agora o... Ele tá na caixa? Eu não sei onde que ele tá. Eu não sei onde que ele tá. Ah, já vi, já vi. Deu um na cara dele. Na caixa mesmo, né? Tá de capacete 5. Tá na caixa mesmo, né? Tá na caixa mesmo, né? Põe a ca... Ah, não deu não. Deixa quieto. Ele quer que tu ponha a cara. Eita, eu não alaguei ainda de novo. Mosquei, mosquei. Não adianta não. Abaixar e levantar não dá certo, não. É, tá full 5 o pacete dele. Pior que tinha simbara lá roxa agora, eu tinha derrubado a ele. Não tem tanto. Tem granada. Tá embaixo da gente aqui? Tá embaixo da gente aqui? Yeah. Yeah. No muro. Entrou. Meu ideia era entrar todo mundo dentro da salinha. Espera ali entrar. Ficou mais seguro, viu isso? Entrou aqui, entrou aqui. Ele tá desse lado de cá. Não, ele não entrou aí. Ele tá na... Ele tá na... Cheitado, foda da putz. Meu rodar sumiu. Não viro mais o dono dele. É só umzinho, é só umzinho. É só um, sabe? Não, tem mais um aqui embaixo. Tem mais um aqui embaixo. Eu acho que isso aí não é o cheatado. Capacete 4. Tá capacete 5. Tem mais outra aqui também, nesse lado de cá. Mostra. Bem embaixo. Não ruxa não, não ruxa não. Você sabe que eu não trouxe o molotov, mano? Eu tenho aqui, mas... Acho que não dá pra tu vir pra cá, não. Se eu te matar. Ele já tá aqui, já tá aqui. Ele vai ruxar. Cuidado, ó. Cuidado. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Pura o ovo. Eu fico marcando. Tem mais, tem mais, é. Tem mais. Só que a granada me explodiu também. Tem mais. É a NG, você viu? É a NG, você viu? É a bóchina. É a bóchina. Ele morreu direto? Não, morreu direto não, né? Ele tá de cápsula. Ele tá de cápsula. Ele tá de cápsula. A cápsula nível 3? É, já peguei a cápsula dele. Nível 5, quer dizer? Nível 3. Ah, bom. É, o tipo... Eu não sei que ele tava com 5 mil e não tava, não. Ele tava só com capacete, sim. Ele tava só com capacete. Cretino, desgraçado, diabo do meu áudio. O papo só dele é armadura de membro e... Acho que vem esses caras, né? Acho que vem esses caras, né? A NG. A NG, os famosos. Ah, ele tava com a pistola com bala roxa, velho. Por quê, velho? Certeza que ele deve ter matado alguém por ali. Não. Balinha de M4 aqui, ó. O M4 dele tava interessante, velho. O cara já puxa direto logo no UB, velho. Pichas aradas. Eu achei que eu não ia conseguir matar ele, não. É como a PKM. Porque a PKM é desgraça, o cara. Vamos levar essa M4 dele só de régua. Vai, essa M4 dele só de régua. Quando eu falei que era cheita, o Ahsaku Kara'á caído. O cara mirou tudo lá na parede onde eu tava. Na muretinho. Bah... O espacinho ali é curto. Não tem como um cara derrubar daquele jeito. Eu caía e já tava cover, atrás do carro. Já tava cover, atrás do carro. Cheatado a menos. Cheatado a menos. No mundo dos cheatados. Caramba, eu tô na desconfiança que tem alguém do team dele por aí, véi. Estrela é andar sozinho. Eu dei um headshot dele bem acolá. Se eu tivesse de bala roxa na estampa, eu tinha derrubado ele com um tapa, não é, cara? Pra mim não deu tempo não, véi. Não deu tempo não, véi. Cheatado a estampa dele, né? E vocês querem vazar? Vocês querem vazar? Ele pode dar pra depósito. Eu toparei bem ali no center camp e tem uma cor dropada lá. Tem matado um time. Então, eu acho que ele matou alguém também. Ele matou alguém também. Bom, não sei. Ele não tinha nem outra arma, não. Não tinha nem outra arma, não. Só essa pistola com munição roxa. Botinha dele é 10%, tô level 2. a pistola com munição com munição roxa. Pô não, já tava ficando pro em matar cheater, hein? Todo dia agora? Acho que ele não matou. Matou uns caras aqui sim, né? Acho que era nada. Isso aqui é um chute de bote. Mas tem a mais aqui, deixa eu ver. Eu achei que ele tava pegando o carro pelo tanto de tiro. Deu ruim que os bote espontou ele, senão ele ia pegar a gente, né? Se não, ele ia pegar a gente, né? Deu de depósito, não deve ter ninguém pra lá, não. Cadê o carro? O carro já foi? Faz tempo, hein? 3 é ali, ó. Não vai ter que ir na 3. O bestão rushou, confiante no chute dele. É um dos melhores, né? Não é a primeira vez que a gente mata um cara com capacete assim, com colete de capsa solo. O que ele bobeou aqui, ó, é que ele colocou análise de fraqueza, ao invés de colocar acerto, né? Se só dá um hs só arma dele. Pichu tonto. Eu tenho certeza que ele podia estar com um francotirador ali em alguma pistolinha também, viu? É, tem aqui a pistola aqui, ó. A pistola tá com... Ah, não. Tem uma pistola com a mira 1 aqui, com bala roxa. Entendi isso. Será que é pra matar os bots? E é só pra se divertir mesmo, de pistola. A NG cheatado aí, ó. A NG foi pra rabiola. Essa aí, partidinha boa, né? Valeu.